A Receita Federal lançou um aplicativo para facilitar o preenchimento do imposto de renda. Quem vai nos dar mais informações sobre o assunto é o Auditor Fiscal Luiz Gonzaga Ventura. Luiz Gonzaga, como que vai funcionar esse aplicativo? Bom, esse aplicativo é um sistema que está diretamente na página da Receita Federal, disponível para qualquer cidadão, e ele vai ajudar no preenchimento, durante o ano do efetivo pagamento, para que a pessoa, quando for fazer a declaração, fique mais fácil esse preenchimento. E onde que ele pode ser usado? Ele pode ser usado por todos os contribuintes e direto na página, inclusive também pode ser usado, já tem um aplicativo para tablets e smartphones. E ele vai facilitar em muita vida dos cidadãos? Vai facilitar por quê? Qual o grande erro que a gente vê durante o dia a dia na malha fiscal? O que é que acontece com os contribuintes? Eles acabam esquecendo algumas informações, preenchendo errado, e isso vai facilitar com que ele faça no dia a dia, no momento em que aconteceu aquela despesa, no momento em que aconteceu aquela receita, ele vai preenchendo. E aí ele vai poder ter esse registro durante o ano, e no momento da declaração ele vai importar essa informação para o programa da declaração de imposto de renda. E quando então chegar a hora de declarar esse imposto de renda, esse rascunho vai ser importado? O que acontece com ele? Esse rascunho vai ser importado, é importante frisar que essa informação não vai ser utilizada pela receita, é simplesmente um rascunho mesmo para o contribuinte, e que ele vai importar esses dados e transmitir sua declaração. Vai facilitar muito a vida do contribuinte. Muito obrigado pelas suas informações, Luiz Gonzaga, Lucas Passos, para o Plano Notícias.